Depois da curva da estrada Tenho um pé de araçal Sinto vir água nos olhos Toda vez que passo lá Sinto o coração flechado Cercado de solidão Penso que deve ser doce A fruta do coração Vou contar para o seu pai Que você namora Vou contar para a sua mãe Que você me ignora Vou contar na minha boca No vermelho da mora Que nasce lá no quintal Na casa onde você morre Que nasce lá no quintal 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 Vou contar para o seu pai Que você namora Vou contar para a sua mãe Que você me ignora Vou pintar a minha boca No vermelho da mora Que nasce lá no quintal Da casa onde você mora Depois da curva da estrada Tem um pé de araçá Tem um pé de araçá